Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. O técnico optou por uma formação conservadora, com quatro na defesa e apenas um atacante. Muita gente acha que o esquema 4-5-1, 1-4-2-3-1 é defensivo. Como sempre, o mais importante é quem executa essa função mais até do que a posição. Se o cara é habilidoso, se o cara é criativo, pode jogar em qualquer esquema. E esse é um esquema que te dá uma segurança, uma solidez defensiva. E quando você tem pelos lados jogadores incisivos, ou até mesmo que flutuem, mas que saibam criar por dentro, pode ser uma equipe muito interessante, uma transição rápida da defesa para o ataque. E começa a partida. A bola já está em jogo. Procurou alguém ali na frente. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. E ele recebe em boa posição na ponta. É falta. Não tem o que discutir. Opa! O Leão Bosco está em forma. Uma bola muito difícil. Uma grande defesa do goleiro que está batendo. Desarmou o adversário e saiu com ela. Metida de bola por cima. O Mallorca conseguiu se livrar bem dessa. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito que zaga. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Lançamento por entre a defesa. E a bola... Olha o chute! Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase! Foi um lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. Vinícius Júnior. Olha a bomba! Tenta novamente. Agora o chute saiu fraquinho e fraquinho. Está com um jeitão de que ele não esperava essa bola e essa chance, Milton. Por isso ele a desperdiçou. Quem tem a bola não leva gol. Mas se não ataca, também não faz. Tem jogador em boa posição no ataque. Rodrigo. Lá vem o contra-ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vem a batida! Aventou! Para quem achava que não haveria mais emoção, no finalzinho do primeiro tempo, saiu o gol. Ele não inventou muito. Foi lá e botou para dentro. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Baixo. Acabou o primeiro tempo. Não mudaria o time. Mas mexeria no ônibus mesmo. O Atlântico mudou no clube, jogador, estaticamente, no posição. Vamos para o jogo. O Madrid não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa partida. Nacho. Estava bem colocado. Cortou a bola. Bola enfiada entre a marcação. Ih, rapaz, a bola chegou. Chegou. É gol! E o time vai ampliando a vantagem. Apesar do esforço do goleiro, não tinha como segurar uma bomba como essa. Ainda não nasceu um goleiro para defender esse chute. Que bomba, que gol. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Tem mais é de continuar em cima. Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora, sei não. A posição é boa. Imbapé! A bola passou muito perto da direita do gol. Valeu a tentativa. Foi a bola com força e quase entrou. Costa. Jogou a bola lá para frente. Driblou. O time conseguiu o contra-ataque. O time conseguiu o contra-ataque. Olha o lançamento. Está em boa posição. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Vai. Mandou a bomba. Ah, mas não dava para ter perdido essa, hein? Se o time fizesse esse gol, a equipe voltava para o jogo. Mas tem mais é de ficar mesmo com a cabeça para baixo. Tentou o passe. A batida. Gol! Ficou de cara para o gol. Botou para dentro com categoria. Milton, quando a bola apareceu para ele na frente do gol, você não precisava nem esperar o chute. Já podia sair narrando o gol. Defesa bobeou. Gol do cara. Sub-gol! Empate no finalzinho. Que jogaço! É. Deram um passe qualquer nota no meio de campo. Erraram. O adversário recuperou a bola e foi para dentro. Bobearam e mereceram o castigo. Estamos nos minutos finais e a partida está empatada mais uma vez. Olha ela lá dentro. Foi bem ali na defesa. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Os dois times lutaram, correram, buscaram o gol para tentar a vitória. Ninguém conseguiu a vantagem. O empate foi mais justo. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betim. Olha, é um jogo equilibrado e no final das contas acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas, Milton. Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão. Obrigado a você também, Mauro. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto